Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. Nessa videoaula daremos início a parte 8 do tema de estereoquímica e vamos falar com mais detalhes a respeito da quiralidade em compostos cíclicos. Então, para dar início à nossa aula de hoje, vamos falar a respeito de alguns derivados do ciclopentano. Então, apenas lembrando, compostos cíclicos e também alcenos, compostos que apresentam ligações duplas, eles podem apresentar um tipo de isomeria espacial, que é a isomeria cis-trans, isomeria geométrica. Porém, além da isomeria geométrica, os compostos cíclicos também podem apresentar isomeria óptica, também podem representar estereoisômeros. Então, aqui nós temos a representação do 1,2 de metilciclopentano, apenas reforçando essa representação ME, ela está representando, na realidade, o grupo metil, o grupo CH3, ok? Essas duas reestruturas representam um par de enantiôminos, pois um representa a imagem especular do outro. Então, aqui nós temos um par de enantiômeros, ou seja, duas estruturas possíveis para a configuração trans, ok? Da molécula do composto 1,2 de metilciclopentano, ok? Então, nós temos duas estruturas possíveis para essa configuração trans. Porém, se vocês observarem essa outra duas estruturas possíveis para trans, e nós temos também a configuração cis. Então, se vocês observarem a configuração cis, só existe uma estrutura possível para a forma cis. E por que apenas uma estrutura possível? Se nós dividirmos, se nós passarmos um plano de simetria, se nós passarmos um plano sobre essa molécula, nós vamos observar que os dois lados da molécula é igual. Ou seja, a imagem especular do cis, da estrutura cis do 1,2 de metilciclopentano, na realidade, ela é sobreponível à própria estrutura. E isso significa que a molécula não vai apresentar quiralidade, ok? Porque para apresentar quiralidade, a imagem especular, ela não deve ser sobreponível. Portanto, se nós considerarmos o 1,2 de metilciclopentano, nós vamos ter duas estruturas possíveis para a configuração trans, e essas duas estruturas representam um par de enantiômeros, são duas estruturas opticamente ativas, e nós vamos ter uma terceira estrutura que representa a configuração cis. Ou seja, a configuração cis é um composto meso, é um mesógeno, ou seja, apresenta plano de simetria. A imagem especular da configuração cis vai ser exatamente igual à molécula original, ok? Então, é uma estrutura que ela apresenta um plano de simetria. Portanto, a configuração cis não apresenta atividade óptica. Aqui nós temos outros exemplos que são derivados do ciclohexano, né? O ciclohexano nós podemos representá-lo tanto nessa fórmula hexagonal, né? Que acaba sendo mais fácil de representar, mas na realidade ele apresenta uma conformação diferente, né? A conformação está sendo representada aqui nos desenhos abaixo, ok? Se nós observarmos essa estrutura para o dimetil, nós temos aqui a estrutura cis e trans, para o dimetil ciclohexano, nós vamos observar a presença de planos de simetria nessas estruturas, né? Ou seja, quando dividimos a molécula ao meio, passamos um plano pela molécula, ela vai apresentar as duas dimensões iguais, ok? Então, na realidade, né? As estruturas cis e trans, elas podem ser consideradas de asteroisômeros, ok? Ou seja, né? São isômeros, né? Digamos assim, são esteroisômeros, né? Se diferem pelo arranjo estrutural, Porém, eles não são a imagem especular do outro, né? Ou seja, não são considerados isômeros ópticos, não vão apresentar atividade óptica, né? São apenas isômeros geométricos, né? Apresentam apenas, se diferenciam apenas pela configuração cis e trans, mas nós temos uma estrutura para cada uma dessas configurações, e a relação entre essas duas configurações é uma relação de diásterisômeros, ou seja, eles apresentam propriedades físicas diferentes, ok? São aquirais, mas apresentam dois centros, né? Quirais, tá? Dois centros de quiralidade. Nós temos aqui outro derivado, né? Do ciclexano, que é 1,3 de metilciclexano, tá? Essa substância apresenta dois centros de quiralidade, né? Então, aqui nós temos dois centros de quiralidade. Portanto, podem apresentar até quatro esterisômeros. Lembrando que o número de esterisômeros, ele pode ser calculado por 2 elevado ao número de centros quirais, tá? A configuração cis, na realidade, ela não vai apresentar quiralidade, porque apresenta planos de simetria, né? Os compostos cis vão apresentar planos de simetria. Porém, a configuração trans, né? Se nós observarmos aqui as duas estruturas possíveis para a configuração trans, a imagem especular de ambas não é sobreponível. Portanto, apresentam sim quiralidade, né? Pelo fato de não apresentarem plano de simetria, né? Se nós dividirmos, né? Passarmos aqui um... Dividimos essa molécula por um plano, não vai ser igual às duas dimensões, né? Então, aqui nós temos uma estrutura e aqui nós temos a imagem especular dela. A imagem especular não sobrepõe a estrutura de partida. Portanto, a configuração trans apresenta sim quiralidade, ok? Pessoal, se vocês têm dúvidas, deixem dúvidas na forma de comentários aqui no canal. Deem também sugestões de temas que vocês gostariam de assistir aqui no nosso canal. Afinal, o canal foi feito para ajudá-los, né? Para auxiliar os nossos usuários, aí os nossos inscritos. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha. Isso é super importante para que nós mantemos a qualidade do canal. E você também pode entrar em contato conosco por meio do canal, né? Do e-mail, perdão. Canal The Best Professor, arroba gmail.com. E também por meio do nosso Instagram. Aqui segue uma referência, que é o livro do Solomus, né? O volume 1 do Solomus de Química Inorgânica. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E até a nossa próxima aula. E aí E aí E aí